Eu consigo botar isso naquela primeira ceninha. Ah, legal! Legal, legal, legal. Aquela primeira ceninha é maneira. Legal, legal. Fora, galera! Tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Hoje com a... J.Bell? Ou Juliana Belmonte? Como é que você prefere? J.Bell na internet. Juliana Belmonte na vida real. Tá, então aqui é a internet, né? Em português me chama de Juliana, em inglês me chama de J.Bell. É estranho. Se as pessoas me chamarem de J.Bell. Inclusive, o tema de hoje é justamente falar sobre isso. Falar sobre públicos gringos contra públicos brasileiros e como que a gente lida com isso. Então, ela trabalha com público gringo, majoritariamente. Inclusive, fala tua mensagem aí pros gringos. Inclusive, fala tua mensagem aí pros gringos. Por favor, vocês, se vocês estão aqui porque vocês me seguem no Instagram, não esqueçam de deixar as notificações abaixo, porque eu vou fazer essa coisa especialmente pra vocês. Isso. Então, olha só. O ponto é o seguinte. Ela tem uma página... O que é que você é? Vai lá. Eu sou uma artista, ilustradora, animadora. Só que o meu trabalho principal é como fanartista. Eu faço fanartes na internet, no Instagram, desde 2014. Tem tempo, hein? Tem tempo, tem muito tempo. É por isso que cresceu a fanbase. E, então, seu foco principal é o Instagram? É o Instagram. E seu Instagram tá agora com... quanto aqui? 17k. 17k. Show. E dessa galera, 17k, a maioria é gringa. A maioria é gringa. A maioria em números. 55% são americanos. 4% são ingleses. 5% são canadenses. E 4% são brasileiros. Ou seja, você tá falando com 4% do seu público aqui. Eu tô falando com 4% do meu público. Pessoas brasileiras, por favor, me sigam. Eu gosto muito de vocês. Vocês mandam os melhores memes. O povo gringo não manda memes tão bons. Eu sinto muito, galera gringa, mas... Meme é uma coisa brasileira. Então, e agora vamos lá. Por que você acha que o seu público é gringo? Então, eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Porque eu só falo da gringa. Tipo, eu posto tudo em inglês. As minhas hashtags são todas em inglês. Eu me expus muito ao estilo gringo. Tipo, eu percebo claramente que tem uma identidade visual brasileira. Tipo, na maioria dos artistas do Instagram. E eu não sigo essa identidade visual. Então, eu acho que tem meio que uma associação. Tipo, a galera não sabe que eu sou brasileira. Muita gente chega pra mim e fala tipo, caralho, você é brasileira. Eu não sabia. E eu falo tipo, a culpa é minha. Eu não falo português. As mídias que eu consumo são muito do público gringo. Eu comecei, tipo, me inspirando em artistas gringos. Na Bird, na Viria. Galera aqui do Instagram. Sabe todo mundo que é isso. E depois botar link aqui embaixo pra essas coisas que ela tá falando. No Piccolo, que é brasileiro. Só que o Piccolo também tem essa coisa com a gringa. Uhum. É... Então assim, eu consumia as mídias que elas consumiam. Então tem muita coisa que é famosa na gringa. Tipo, Voltron, que é a... É a coisa que consome a minha vida. Voltron é tudo pra mim. Atestado de nerd total. Link pra isso aqui embaixo também. Pra vocês conferirem o que ela tá falando. Voltron passa na Netflix. E eu faço muita fanart de Voltron. Então, o que que acontece? A galera que, tipo, conhece Voltron e... Eu fiquei famosa por causa de Voltron. Ok. Não, então. Mas o meu ponto é o seguinte. Você fez isso de propósito ou não? Não! Foi, tipo, totalmente acidental. Quando eu me toquei eu já tava com 17k e eu tava tipo... Não tem brasileiro nenhum aqui. Uma coisa que eu me toquei é tipo, sei lá, dois meses. Tá. E é uma coisa que você gosta ou que você não gosta? Você gostaria que tivesse mais brasileiro? Ou você não se importa? Ou tanto faz? Eu gostaria que tivesse mais brasileiro. Mas eu não desgosto que tenha muito gringo. Mas você sabe que postar em inglês... Seus stories são todos falando em inglês. Isso vai chamar gringo e não brasileiro. Então, assim, é engraçado porque... Você teve um crescimento rápido. Pô, 17k em quê? Quatro anos? É, não. Eu comecei no Instagram em agosto do ano passado. É, eu comecei a postar regularmente em agosto do ano passado. Tá, então um ano. Então é um crescimento muito rápido. E é um crescimento que é mais rápido do que o normal pra quem faz conteúdo pro Brasil. Sim. Por duas razões que eu acho que você vai concordar comigo. Uma é que tem mais gente no mundo falando inglês. Sacou? Então você acessa muito mais pessoas, de forma geral. Uhum. E as pessoas que falam inglês, geralmente são mais ativas nesse tipo de coisa. Uhum. Então tem mais gente no Instagram olhando coisa, procurando, entendeu? A comunidade artística no Brasil, apesar de ter muita gente, ela não é tão grande assim. Então, uma coisa que eu quero debater nesse vídeo é... Você, que tá começando agora, postando coisa na internet. Você deveria fazer isso em inglês ou em português? Você deveria mirar no público brasileiro ou no público gringo? Quais vantagens e desvantagens de cada um? E aí, por isso eu trouxe você. Agora você descobriu. Entendi. Ah, porque essa criatura não me contou pra que que era. Então, qual é a sua opinião a respeito? Então, se você quer ganhar dinheiro, faz pra gringa. Porque a gringa, além de pagar em dólar, a gringa paga. O público gringo está disposto a investir capital em conteúdo artístico. O público brasileiro está disposto a consumir conteúdo artístico. Mas no Brasil ainda existe essa coisa de que a arte é dom. Um dom que você precisa compartilhar com o mundo de graça. Então... O Brasil não gosta de pagar por arte. É. De forma geral. Qual seria a vantagem de traduzir pro Brasil? Cara, eu acho que a vantagem de traduzir pro Brasil, primeiro assim... Você fica conhecido, tipo, no meio brasileiro. E no meio brasileiro é que você vai virar gente. Tipo... Define virar gente. Você é gente. Na minha concepção. Tipo, as pessoas sabem que você é. Quem você é. As pessoas sabem, tipo, como te contatar. As pessoas te chamam pra dar palestra, pra dar aula. Você circula no meio físico. O meio físico é mais consistente do que o meio na internet. O Instagram, por exemplo. Com aquele algoritmo desgraçado que já tá... Que veio do Facebook. Que veio do Facebook. As poquinhas chegando no Instagram. Botando as garrinhas. Tipo assim... Amanhã esses meus 17k podem cair por terra, sabe? Tipo, na vida real, muito pouca gente sabe quem eu sou. Mentira, eu fiz a novela da Globo. Que é uma coisa muito, muito legal. E eu preciso falar isso assim. Porque... É não, tá? Esse é o meu ego. Ok. É... Mas tipo assim... É um dado curioso que agora você trouxe isso. Eu também fui figurante pra um filme, sabia? Mentira! É, do Leandro Hassum. Ao vivo! Pessoas, procurem aí. Ao vivo! Eu sou figurante do filme do Leandro Hassum. Ao vivo! Pode ver água, meu Deus. Pode ver água. Aí depois que vocês procuram aí, achem... Façam um gif, façam... Sei lá, sei lá. Ninguém vai olhar também. Não importa. Você tava falando que no Brasil você insistiu de verdade. É, então. Tipo, no Brasil eu sou muito pouco conhecida no meio. Eu conheço, sei lá... A maioria dos contatos que eu tenho vieram por outras pessoas. Tipo, pessoas que me deram aula ou a minha mãe. Vieram fisicamente, né? Vieram fisicamente. Tipo, por gente que já me conhecia anterior a essa história de Instagram. Então assim, você ter contato, você ter o networking, você ter uma presença física no meio brasileiro. É muito importante. É muito mais estável do que você ter... É, porque... Porque, o mal ou bem, esse lance de você existir na internet... Eu até falei isso recentemente. Existir na internet é muito importante, mas ele não funciona sozinho, entendeu? Porque, por exemplo, digamos que alguém me veja num evento. E aí fala, pô, legal o trabalho desse cara, eu vou olhar. Se ele chegar na internet e não tem nada meu, eu perco a credibilidade. Uhum. Mas se o cara me ver na internet e fala, pô, gostei do trabalho desse cara, eu vou ligar pra ele, eu vou entrar em contato com ele. Uhum. E não existe também esse contato tão perto da credibilidade. Então você tem que existir nos dois lugares, entendeu? Tem que ser os dois aliados ali. E aí, o legal de você existir no Brasil, é que quando você tá nos dois no Brasil, o cara que te conhece pela internet, sabe que você existe, que você é uma pessoa física e que você pode ser contactado. Então você consegue pela oportunidade de emprego, você consegue frila, você consegue coisas que você precisa de verdade no mundo de verdade. Porque a internet, ninguém existe só na internet. Você tem que comer, você tem que pagar a conta. E a internet cria uma ilusão muito grande de fama, de importância, de relevância. E é uma ilusão. É uma coisa muito... Pois é. Fíble. Porque no fim das contas, as pessoas que seguem você na internet, seguem você só na internet, o dia que você sumir da internet, elas vão ficar tipo, pô, que pena. Exatamente. E pronto, entendeu? Porque ela não tinha um... não conhecia você de verdade, sacou? Uhum. Agora, sei lá, se um dia eu sumir da vida física, a gente vai falar, cadê o Rafa? O que aconteceu com ele? Por isso que é importante você mostrar a cara na internet. Você ter um contato pessoal com seus fãs. Eu tinha uma coisa... fãs? É uma palavra forte. Eu tinha uma coisa muito forte de tipo, ah não, não quero mostrar a cara na internet porque vão, sei lá, vai que fazem uma montagem bizarra que fizeram da Emma Watson. Não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Porque as pessoas sabendo quem você é, as pessoas sabendo da sua vida, sua voz, cria um contato mais interpessoal. É uma ilusão. Tudo na internet é uma ilusão. Mas é um contato mais interpessoal que cria um vínculo entre você e o seu público. É, já é um nível a mais da existência da internet. Não chega a ser a existência física, mas é o in between ali. Exatamente. Mimica bem. Pois é. E sobre fazer, por exemplo, a galera fala assim, ah não, pronto, então já sei a solução. Solução, achei a solução. Faz os dois. E aí, minha questão, se você vai concordar comigo, é que é complicado fazer os dois. Pelo simples fato de que produzir conteúdo demanda tempo. E produzir conteúdo em duas línguas, ou para dois públicos diferentes, parece que não, mas demanda mais tempo. E as pessoas não tem tempo hábil para fazer isso, entendeu? Então você acaba optando por um ou para o outro. Ou então, às vezes um, às vezes outro. Então, é uma escolha sofia. Você tem que fazer as cores, sacou? E aí, depende do que você quer fazer, na verdade. Por exemplo, eu publico o meu mestrado no Tapas, tá ligado, né? O 1.44. E assim, o público do Tapas, ele é majoritariamente falando de inglês, né? Eu sei que publicando em português, eu não estou atingindo quem eu podia estar atingindo. Mas eu escolhi fazer em português porque é um mestrado da UFRJ que eu estou produzindo na Academia Científica Brasileira. Não faz sentido eu produzir ele em inglês, sacou? Foi uma escolha que eu fiz. Que eu estou tomando essa decisão por motivos acadêmicos, sabendo que elas iam impactar no meu reach, no meu alcance de público. Então é tomar essa decisão, sacou? E você? Você faz tudo em inglês. Mesmo que tenha sido uma escolha não consciente, você faz em inglês, você imagina que as pessoas que estão falando em inglês vão te ouvir, né? E é isso então. Você escolheu o público gringo. Eu escolhi o público gringo. E esse público gringo que te acompanha, já apareceu oportunidades no mundo físico pra você? Como assim? Já veio um cara que te segue e fala, pô, tu não quer fazer um freelancer pra mim? Ou, pô, você tá precisando de ilustrador aqui na minha empresa, você não quer fazer essa tal coisa? Isso acontece? Do público gringo não. Não, mentira, mentira. Teve alguns gringos que eu achei que era... Não é catfish, não. Mas eu achei que era scam, mas teve um negócio do Skillshare. O negócio do Skillshare foi provavelmente a única... Falaram contigo do Skillshare? Falaram comigo do Skillshare. Que legal, cara. Muito legal. E eu fiquei meses achando que era scam, porque eu acho que é scam por algum motivo. Porque a internet é poeril, porque falta a base. Como que eu sei se o cara realmente tá falando isso de verdade, entendeu? Ainda mais porque o Skillshare é super informal, então você fica assim... Será que isso é verdade? Porque geralmente a empresa é um negócio todo pomposo. Pois é. Eu acho principalmente que tinha um negócio que você falou antes a respeito de você produzir conteúdo pra, tipo, duas frontes diferentes, tipo, em português e em inglês. É... Eu notei que deu uma decaída no meu público no Instagram quando eu comecei a fazer coisa, tipo... Nas duas línguas? Não, na vida real. Aham. Nas duas línguas deu uma crescida. A galera da gringa gosta quando eu posto, tipo, interpretação de música brasileira. Tipo assim, eu posto a interpretação de uma música brasileira e aí tem a tradução, tipo, na legenda e tal, só que, tipo, o feeling da imagem é uma coisa que fala por si só. Então a galera gringa, inclusive, gosta disso. Mas a questão é, tipo, do produzir na vida real, produzir coisas que não chegam pra internet. Tipo, coisa de trabalho, coisa de curso, coisa do curso de animação que eu tava fazendo. No momento que você para pra focar nisso, que você para pra focar, tipo, na vida real, tipo, no palpável... Coisas que dão dinheiro de verdade. Coisas que dão dinheiro de verdade, a galera meio que perde o interesse em você. Porque você não tá ali produzindo constantemente. Principalmente porque o Instagram tá ficando muito saturado de gente. Então, tipo, você tem que estar lá produzindo conteúdo constante, alimentando. É complicado porque a internet, ela te exige um conteúdo, que você produz conteúdo pra ela, mas ela não te retorna isso em dinheiro, né? Mas agora que eu abri commission, tá retornando. É? Commission é uma coisa muito legal. Comission dá dinheiro. Comission dá muito dinheiro. Porque os gringos pagam por commission. Uhum. E eles pagam bem. É, no Brasil não é uma coisa, uma prática comum. Até em eventos de quadrinhos, assim, a galera que pede, na verdade pouca gente pede commission. Chega na sua mesa e fala assim, pô, não faz uma commission? Geralmente você tem que dizer, tipo, ó, eu faço commission. Aí a galera pergunta, o que que é isso? Ah, é, tá, tá, tá. Cara, se não fosse na internet eu nem saberia que commission é uma coisa. Eu sei, freelo. Porque, freelo... Pois é. E assim, quem faz commission aqui no Brasil geralmente é a galera que trabalha pra gringa. Porque a galera daqui quer um desenho do Batman, quer um desenho do Homem-Aranha, entendeu? Uhum, uhum. Não quer um desenho do... Salto. Uhum. Entendeu? Não é uma cultura daqui. Enquanto, quando eu morava lá e eu frequentava evento na Inglaterra, a galera pedia e comentou pra mim. Pô, que legal, faz um desenho desse maluco aí pra mim. Ah, é? Aí eu fazia. Aham. Que massa. Rolava. Ou então rolava assim, bom, ele teve um... Eu achei muito engraçado isso. Dois meninos num evento de quadrinhos na Inglaterra que... Que um pediu pra desenhar ele como se fosse o João Constantini, sacou? Aí beleza, eu vou fazer, fiz ele com o Constantini. Aí o amigo dele falou, eu também quero um desenho. Eu, qual que é? Pô, faz agora eu atirando no Constantini, só que eu sou Deadpool, entendeu? Achei muito legal, cara. Achei muito legal o tipo de coisa que as pessoas vão pra evento pra isso. Aham. Entende? E o Brasil ainda não tem essa cultura aí. E a gente levou duas questões que até... Mudou até o tópico do vídeo. Tá, então... Então esse outro tópico, na verdade, a gente vai falar num outro vídeo. Vai ter um outro segundo vídeo, porque tá muito grande. Então corta aqui, semana que vem vai ter outra parte do vídeo. É nóis. Nice. Então sigam ela nas redes. Ele vai botar aqui os links. Vai ter todo o link aqui e é nóis, tá bom? Então, abraço. Valeu. Tchau. Bye, guys. Tchau.